Tomato pomodoro Essa é Chiara Civello É cantante Cantor Cantante Para essa quantidade de tomate, dois dentes Os italianos nunca abusam do alho Alguns chef amigos meus, por exemplo, me ensinaram que o jeito legal é Assim, ó Sem descascar, você dá uma assim E bota assim Na panela, tá? Buongiorno, Ita... Brasília É, Brasília Para a água, sal grosso E não se coloca azeite Dois punhados de sal grosso e não se coloca azeite Eu acho também que muitas vezes Vocês abusam do sal A gente abusa em tudo, né? Vocês são... Não, não, não A gente tá só falando de comida hoje Ah, e coioca No meio do programa, coioca Italiano é dramático, romântico Vermelho Vermelho é paciente O manjericão é esse que não pode ser cortado com a faca e sim com as mãos Porque é ele que vai soltar o sabor real dele Vou experimentar de novo porque tá quase Quase, quase Beste, não, não É um momento Canônico, fundamental Uma grande arma de sedução dos homens italianos É cozinhar pras mulheres É uma coisa muito passional O homem quer, sei lá, vai no mercado Comprar uma langosta maravilhosa Camarão, faz um molho de peixe assim Cadê esse homem? Queria tanto Eu tenho uns telefones aí Pra ver se você ia me dar Olha, olha Esse é o puro vermelho, né? Não é coisinha? É, é finito Eu sou da Betty Lago Questo sei le Pirei Con Betty Lago